Tudo aconteceu de uma Defendendo o cabide Foi na hora da troca E tu não acreditou Convocou todos em mão Convocou MC Frank E também MC Cão É por isso que eu te falo Eu vou dizer de novo Geral levanta a mão Geral levanta a mão Geral levanta Porque Tá pegando fogo 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 É fogo É fogo Se é pra mandar na hora Isso é Frank e Ticão Carabujo e o Salgueiro Lagoinha, Catarinão A Brasília, o Brechão Hoje, vê se não se arrite Sabe o que que é hoje? Deixa do cabide Sabe o que que é hoje? Hoje é festa do cabide Vou ensinar e vocês vão cantar Olha, se liga e vê se não se irrite Sabe o que que é hoje? É festa do cabide Se ligar na minha ideia Já foi feito o convite Sabe o que que é hoje? É festa do cabide O Ticão já deu um papo Eu vou repetir de novo Na festa do cabide Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando Tá pegando Tá pegando Aí Frank Tá lelé Tá maluco Tá lelé Tá maluco O bonde É o bonde Oi, tá lelé Tá maluco Tá lelé Na festa do cabide Neguinho Oi, para tudo Isso é Frank e Ticão Olha aqui Eu tenho a sorrir Porque foi com esse moleque aqui Com esse cara que aprendi Acredita se quiser Esse cara é cruel O cabide eu já tirei Mas pro Frank Eu tiro o chapéu Sabe por que? É meu irmão Olha aqui Vou te falar Tudo isso que eu sei Ele que veio me ensinar Então se ligar no papo Escute o que eu vou dizer Se você gostar de mim Porra, eu amo você Por isso que eu te falo Eu vou dizer de novo Com Frank e com Ticão Caralho Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando Então Tá pegando Então Tá pegando Tá pegando Tá pegando Vai levanta a mão Vai Vai levanta a mão Quem gosta é do cabide Do Frank e do Ticão Vai levanta a mão 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 Vai levanta a mão